Olá meu povo, súmula vinculante 39. Vamos lá, palavras-chave. Policiais, civis e militares do Distrito Federal. São as palavras-chave. Vamos direto para o teor dessa súmula. Compete privativamente a União legislar sobre vencimento dos membros das polícias civis, civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. Olha só gente, os entes federados são o que? União, Estado, Distrito Federal e Município. O Distrito Federal tem uma natureza híbrida, porque uma parte dele é sobre município e a outra parte dele é sobre o Estado. E quem administra o Distrito Federal é a União. A União, todos os funcionários que estão lá são federais. É uma categoria de servidor federal. Então o juiz que está lá é um juiz distrital que recebe dinheiro lá do Distrito Federal, que é repassado pela União. E o que ele está colocando aqui? Que cabe à União legislar sobre polícia civil, polícia militar e bombeiros militares do Distrito Federal. Porque quem é responsável pela organização administrativa do Distrito Federal é a União. Então basicamente é isso. Quem está aí no Distrito Federal vai entender perfeitamente. Há uma, na descrição do vídeo aqui, uma explicação bem bacana e bem fundamentada para vocês entenderem esse contexto. Mas basicamente é isso gente. Quem está no Distrito Federal, a competência administrativa ali é da União. Certo? Espero ter esclarecido e fica bem claro. O que aconteceu aqui? Teve um caso que alguns me procuraram, que o que estava acontecendo? Servidores, polícia civil, polícia militar e bombeiros militares estavam querendo equiparação salarial com... de outros estados estavam tentando buscar equiparação salarial com os servidores do Distrito Federal. Porque um policial do Distrito Federal, um policial civil do Distrito Federal, ganha 3, 4, 5 vezes mais do que de um estado. E aí eles falam, não, se lá no estado eles recebem isso, eu também quero aqui. E aí lembra de uma súmula que a gente falou aqui sobre o judiciário, não tratar, não legislar, criar leis sobre a questão da isonomia, de vencimentos e tudo mais? Se aplica aqui nessa questão também. O judiciário negou e os policiais e bombeiros e militares lá do Distrito Federal continuaram com seus vencimentos e cada um dos seus estados também com seus respectivos vencimentos. Espero ter informado, esclarecido aqui da maneira mais possível que eu pude. Continue conosco, se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!